Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Na descrição você também pode encontrar o link de outros cursos aqui do canal do Estuda Mais. Bom, qual é a massa em gramas existente em 0,5 mol de ácido sulfúrico? Aqui a gente tem a fórmula do ácido sulfúrico, que é H2SO4. Bom, pessoal, para começar, a gente precisa saber fazer o cálculo de massa molar. Eu já explico para vocês o que é massa molar. Massa molar é a massa que você tem de qualquer molécula, em um mol dessa molécula. Então, se eu quero a massa molar do H2SO4, que é a do ácido sulfúrico, a única coisa que você vai precisar fazer, não é a única coisa, mas a primeira coisa que você vai precisar fazer é separar os seus elementos H, S e O, que são hidrogênio, enxofre e oxigênio. O H é o símbolo químico que você tem para o elemento hidrogênio. O S é o símbolo químico que você tem para o elemento enxofre. E o O é o símbolo químico que você tem para o elemento oxigênio. Você vai ter uma tabela periódica e vai pegar as massas atômicas desses elementos. A massa atômica que você vai encontrar lá do hidrogênio é de 1, a massa do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Na verdade, a massa do oxigênio é 15,999, mas a gente está arredondando aqui para 16, tá bom? Bom, o que você vai ter que fazer agora? Depois de encontrar as massas atômicas, você vai multiplicar a sua massa pelo número de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula. Como assim, professor? Na frente do hidrogênio tem o número 2, o que significa que o hidrogênio aparece duas vezes dentro da molécula. Então, você vai multiplicar a massa do hidrogênio 1 por 2. Na frente do enxofre não tem nada. significa que ele aparece uma única vez dentro da molécula. Então, você vai multiplicar a massa dele por 1. Na frente do oxigênio não tem nada. Na verdade, tem um 4 aqui, né, professor? Se tem um 4, então ele aparece quatro vezes, você vai multiplicar por 4. A do oxigênio por 4 e o do enxofre por 1. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, 1 vezes 2 é igual a 2. 32 vezes 1 é igual a 32. E 16 vezes 4 é igual a 64. Para você encontrar a massa molar, você vai ter que somar todas essas massas. 64 com 32, que vai dar 96, mais 2 vai dar 98. Então, a massa molar que você tem do H2SO4, ela vai ser igual a 98 gramas por mol. E o que significa isso? Dizer que eu tenho 98 gramas por mol, significa que você tem uma massa de 98 gramas dessa molécula, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, para cada 1 mol desta molécula. No entanto, a questão quer saber qual é a massa que a gente tem em 0,5 mol e 0,5 mol. Então, você só vai colocar aqui, ó, qual que é a massa em gramas que a gente vai ter de H2SO4, se a gente estiver trabalhando com metade, que são 0,5 mol. Pessoal, observe. Se daqui para cá você está dividindo por 2, você está chegando na metade, daqui para cá é só você fazer a mesma coisa. É você pegar o 98 e dividir por 2. E metade de 98 é 49. Logo, a gente descobre que X vai ser igual a 49 gramas de H2SO4. Professor, e se eu não percebesse isso? Se eu não percebesse que daqui para cá caiu pela metade para dividir por 2 aqui também? Bom, aí você faria a regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você pegaria o 98, multiplicaria pelo 0,5, o X e multiplicaria por 1. Você quer ver como é que fica? X vezes 1, vou apagar isso daqui, para a gente poder fazer a regra de 3. Ignora esse caso de dividir por 2. Agora, a gente vai fazer de um outro método, por regra de 3. Vou até mudar a cor da caneta aqui. Primeiro, você vai fazer X vezes 1, X multiplicado por 1. E do outro lado da igualdade, você coloca um sinal de igual, faz a outra multiplicação entre o 98 e o 0,5, tá? 98 vezes 0,5. X vezes 1 é igual a X. 98 vezes 1,5 vai dar 49. Professor, mas se está multiplicando, por que o número diminuiu? Quando você multiplica por um número 0,5, ele cai pela metade. Isso é normal, tá bom? Vamos até fazer essa continha aqui, 98 vezes 0,5. Primeiro, a gente tem aqui 5 vezes 8, que vai ser igual a 40. Então, a gente sobe 4 e desce 0. Aí, temos aqui 5 multiplicado por 9, que é 45. Mais 4, que subiu aqui, vai dar 49. O resultado não é 490? Ainda não. 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 9 é 0. Você vai ter que somar esses valores. O resultado ainda está dando 490, professor. Pois é, mas tem uma vírgula aqui e um algarismo está à direita da vírgula. Então, na resposta, você corta a vírgula e deixa um algarismo à direita da vírgula. Logo, o resultado é realmente 49 gramas de H2SO4. Então, você tem 49 gramas de ácido sulfúrico. Beleza, pessoal? Basicamente, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Descobrimos que a massa que nós temos em meio mol de ácido sulfúrico é a metade da massa que a gente tem em um mol de ácido sulfúrico. Como em um mol eu tenho uma massa de 98 gramas, em meio mol a massa é de 49 gramas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, compreendido passo a passo a resolução desta questão. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! E até a próxima!